Em pé, meu Deus, né? Então, nós estamos em paz para nós, então, amanhã. Ó Senhor, nós estamos aqui, o Senhor está. Ó Senhor, nós estamos aqui, Chupadeira, Casteiração, Simplesmente é pra irmos por nós, Desejamos formar comunhão, Igualdade, fraternidade, Nesta festa, nos ensinar As missões que melhor educam Na Eucaristia é quem nos dá As missões que melhor educam Na Eucaristia é quem nos dá Uma boa noite a todos Sejam todos bem-vindos para esta celebração E hoje nós contamos com alegria De contar aqui com esses visitantes Pai Santana de Pirapão Vem nos dar alegria A sua presença entre nós Por isso, invoquemos a Santíssima Trindade Para que nós possamos celebrar Para que nós possamos celebrar Esse Deus que se manifesta Desta, de uma das mais variadas formas De uma das mais variadas formas Deus que se faz família E por isso, invoquemos a Santíssima Trindade Em nome do Pai E o Filho e o Espírito Santo Amém Meus irmãos e irmãs A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Água penitencial Coloquemos diante de Deus O Senhor cordioso E peçamos perdão Pelas práticas opressoras do mundo Que violam a dignidade dos filhos Do Pai do Céu Peçamos a conversão Do nosso coração Tente compaixão de nós, Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos comunica a vida eterna Amém Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Cristo, tem piedade de nós Cristo, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Rezemos ou cantemos glória Glória a Deus nas alturas Que paz na terra Nos homens poderos amados Senhor Deus, Reino dos céus Deus Pai, Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graça Por nossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho do Chê Senhor Deus, Corteio de Deus Filho de Deus que Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem liberar de vós Vós que tirais o pecado do mundo Vá porém a nossa súplica Vós que estáis na direita do Pai Vem liberar de vós Só vós, Corte de Santo Só vós, Senhor Só vós, Maltíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Vocês que compõem a discurso de reis Vocês então lembram daquilo que chama religiosidade A religiosidade popular Que é muito importante A dimensão de vivenciar a fé De uma forma simples Embora para manter o grupo É necessário esse cuidado Esse cuidado De manter Aquilo que foi sonhado E para que isso mantenha Essa tradição Só para que vocês possam continuar Dando esse testemunho de fé Em Deus E que o exemplo dos magos Que se deslocam de longe Para colocar em evidência Quem é Jesus Que vocês também possam Aonde quer que vocês vão Não só coloquem em evidência A figura dos três reis magos Eles colocam em evidência A missão deles Que eles foram Para encontrar Jesus E a presença deles Ali diante de Jesus E o papo é importantíssimo Porque eles mostraram Que Jesus Ele veio com a missão Não só para os judeus Mas Jesus veio para Evangelizar o mundo inteiro Para todos os reis Eles vieram em vários países Entre eles Havia também Um que era negro Para mostrar Que Jesus Ele é rei De todas as raças Do mundo Então por isso Rezemos Para que vocês possam Continuar Dando esse testemunho de fé Também Com a minha evidência Que salve vocês E rezar Por nós Aqui Para que também Que possamos valorizar As experiências Também de fé E herdamos Os nossos Depassados Que devemos também Levado à frente A Deus Sobre A vossa família Conceder O Senhor Nosso Deus Adorarmos De todo o coração E amarmos Todas as pessoas Com verdadeira Caridade Por nós O Senhor Jesus Cristo Vosso Na unidade Espírito Santo Amém Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia 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 que verão a Deus, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados os filhos de Deus, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que vocês vós, quando vos enjuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrar os exultários, porque será a grande e a vossa recompensa nos céus, palavra da salvação, e a folia mostra que religião é alegria, não é só tristeza, não é só aquelas pessoas com a camuza, triste, desanimada, é a religião manifestada alegria, tem um momento na própria missa, tem um momento penitencial, que é mais contido, mas depois tem um momento do glória, que se canta glória, depois volta a oração, a oração, a oração eucarista, de ter um momento, assim, momento que você fica em pé, outro momento que você fica sentado, outro momento, na atitude de produção de fé, e aí, como eu estou falando aqui, a artícia era grita, tem que se encampar o crédito, creio, creio em Deus Pai, todo o poderoso, criador, do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, um sócio e afim, nosso Senhor, qual foi concedido, do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, a descer, sobre o nosso poder, e nosso milagre, foi concedido em tarde, quando em seu lugar, desde o nosso inferno, a tristeza do dia, em surgir dos mortos, sobre você, do céu e do céu e do céu, que está sentado, na nossa direita, de Deus Pai, todo o poderoso, de onde há de vida, ajudar os livros, de nós, rei do Espírito Santo, na santa e rei da fórmula, na cunhal do santo, na rei do santo, verdade, na restrição da carne, para viver, e ver, amém. oração da comunidade, atentados pela palavra, do Senhor, nosso Deus, a Ele, roubemos, confiantes, para que sejamos, participantes, para que sejamos, praticantes, da justiça, e da verdade, dizendo, Senhor Deus justo, e com passivo, ouvimos, Senhor Jesus, e com passivo, ouvimos, Deus, receba o Senhor, com as mãos, neste arco, para o seu nome, para o nosso bem, e para o nosso bem, e para o nosso bem. Senhor nosso Deus, que criastes, para nos servir, ó Deus, depositamos, nossas oferendas, em vosso altar, acolheiras, com bondade, a vida que se torne, o sacanilho, da nossa salvação, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com o rosto, o coração, o salvo, o coração, o Senhor, venha-nos graças, ao Senhor, o nosso bem, e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nós teremos a vós dar-nos graças, sempre e em todo lugar, a salvação, Deus eterno, e o poderoso, nós, reflete-nos, servindo de vossa imensa glória, vira em seu corpo, de todos os mortais, com a vossa divindade, e servindo de nossa condição mortal, para nos libertar da glória, e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, o Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, e os santos proclamam a vossa glória, concederam-nos também a nós, os seus servidores, e os seus louvores, cantando, a vossa glória, o Senhor, o Senhor, eu no universo, o céu e a terra, protando a vossa glória, Oração das alturas Oração das alturas Oração das alturas Senhor que vem Senhor Santo, dá a gente santidade a todas as coisas Não se sabe, eu posso, o povo Para que nos ofereça toda a parte do nascer o corpo do sol Um sacrifício perfeito Por isso, nós nos suplicamos Santidade do Espírito Santo As oferendas que o Pão presentamos para serem conselhadas A vida que se torna O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vossa oferência é o nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santidade do Espírito Santo Nosso Senhor Na noite que se lhe entregue Ele tomou o pão Deu graça e partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comendo Isso É o meu corpo Que se lhe entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Eu graça novamente Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai Todo bebê Esse É o cálice do meu sangue O sangue Da nova e eterna Deança Que será Derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória De mim Meus irmãos e minhas irmãs Eis o mistério da fé Amém Que achamos agora Vossa sorte E proclamamos A vossa ressurreição E de Senhor Jesus Celebrando agora O Pai Que mora Em vossa vida Seu paixão Que nos salva Sua gloriosa Ressurreição E a sua ascensão Céu Enquanto esperamos De sua nova vida Nós Nos oferecemos Em ação de graças Esse serviço De vida E santidade Senhor A nossa oferta Oi Raim O Bodário Oferindo A nossa igreja Reconheceu O serviço Que nos reconcilia Convos E concedei Que ele Vem Dando-nos Com o corpo Santo Vosso Filho Que já nos É perto Do Espírito Santo Nos tornamos Em Cristo Um só Corpo E um só Espírito Fazer de nós Um só Corpo E um só Espírito Ele Faça de nós Uma oferta Perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os nossos Santos A mesma Irmã Que Deus Vossa Apóstolos E Mães São José Santa Que todos Os santos Terão César Que interceder Por nós Na vossa Presença E agora Nós Sobricamos ao Pai Que esse Espírito Vossa Reconcilação E ser Da paz A sua Passão No mundo Enteiro Confirmar Na fé E paternidade A nossa Igreja O vosso Sérgio Papo Francisco O nosso Bispo José E os Bíssemos No mundo Enteiro E todo O povo Que conquistasse Atendei as Prestes Da vossa Família Que está Aqui na vossa Presença Se reúne Vos Pai Nos recordem Todos Vossos Sintes Filhos Despeços Pelo Mundo Enteiro Lembrai A sua Pai Vossos Filhos Acolhei Com bondade Vossos Reinos Nossos Irmãos Irmãs Que partiram Dessa Vida E todos Que morreram Na vossa Amizade Esperamos Sobre Nós Sociarmos Eteramente Na vossa Glória Por Cristo Senhor Nosso A todos Nosso Que é Vossa Glória A ele Dais O mundo Todo Bem Toda Graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo Poderoso Não Me Dário Espírito Santo Toda Honra E toda Glória Agora E para Sempre Amém Amém Para Sempre Amém Para Sempre Amém Cordeiro De Deus Amém Para Sempre Amém Para Sempre Amém Cordeiro De Deus Dizemos oração da qual nos fazemos família Porque Deus É Pai Pai Que Estás Do Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Vosso Vosso Venho Seja Feita Vosso 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 Seja Vosso 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 Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Vosso 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 Seja Vosso os perigos, enquanto pertença a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, salva do mundo, rezemos pela paz, de lá paz, paz é dom e conquista, mas depende de cada um de nós fazer a nossa parte, ou rezemos pela paz, assim como os magos foram a encontrar a paz e de lá eles levaram a paz que possamos ser aqueles que levemos a paz é que sejamos construtores da cultura da paz Senhor Jesus Cristo e certos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não leis os nossos pecados, mas a fé que lhe mandou a igreja dai, se eu por vós desejo a paz e unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém meu irmão e minha irmã que a paz do Senhor esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu poder de Deus que te dás o pecado do mundo tem que piedade de nós poder de Deus que te dás o pecado do mundo tem que piedade de nós poder de Deus que te dás o pecado do mundo dai-nos a paz Deus Deus todos o mundo que lhe segue não andará nas trevas mas terá-nos da vida diz o Senhor Jesus irmãos e irmãs eis o poder de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou de Deus que te dás o pecado mas terá-nos a paz e terá-nos salvo o pecado Ao perceber o Senhor, tua presença sagrada, pra convidar o teu amor, partir da tua morada. Hoje um sincero motor, própria semente prontada, faz-nos entre o teu caminho, sempre brilhando as caldas. É da Maria Santana, me descansa assim, nesse chão inteiro a seu lar, me voltei. Venha a todos, venha a todos, venha a todos, venha a esperança, o Senhor. Venha a todos, venha a todos, venha a todos. Venha a todos, venha a todos, venha a todos. Venha a todos, venha a todos. Venha a todos, venha a todos. compaixão, porém renovado pelo sacanico da nossa redenção, nós nos pedimos ó Deus que esse salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé por Cristo nosso Senhor Amém então nós devemos o dia da família lá de Santa Pirapama, né? Sinta-se em casa e que outras vezes também não tem quem sabe e lá também ver vocês devem estar para isso o seu bem falar a salvação Seu nome? Cláudio Cláudio De onde? de matéria da qual o mais morreu e se que há um mês que eu sabo vocês eu conheço por muitos anos agora não sei se tem alguém que me conhece eu já tive a ideia de trabalhar lá em Santana de Pirapão lá no Bandinho então muitos aqui me conhecem então é um prazer receber vocês aqui surpresa né? a gente para saber Deus abençoe vocês a caminhada para vocês pela graça que ele comprou a mão a mão quebra é surpresa porque eu sou que eles queria saber eu tinha missa e eles vieram para procurar missa vocês aproveitar para cantar mais aí para dar uma alegria para a comunidade né? dia 5 ele nos mostra os sofás que se compadeça em vós volva para vós nos olhar e nos dê a paz abençoe-os o Deus Todo-Poderoso Pai Vivo e Espírito Santo Amém levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e vem paz e o Senhor vos acompanhe nos dê o Senhor e aí o Amém. Amém. Amém.